Da Isabelle Aquino, ela está comentando assim, no refinamento, o time pode assumir o processo na ausência do PO, mesmo sem saber da regra de negócio naquele momento? Bom, eu diria o seguinte, tá? Eu tenho uma visão tanto quanto, talvez, nirvânica, ou até crítica sobre o próprio Scrum, de certa maneira. Por quê? Porque, assim, eu acho que quando você passa um bom tempo fazendo o Scrum, então, naturalmente, você começa a quebrar, digamos, algumas próprias regras do Scrum, né? Se você olhar, talvez, um pouco mais puramente o Scrum, você vai dizer que, putz, eu preciso realmente do PO, né, para trazer esse input de negócio. Mas se você pensar que, pô, o que é o ideal? O ideal é que, realmente, nós tivermos ali uma espécie de posse coletiva do backlog, né? O time conhecer bem o produto, né? Você realmente não tem mais aquela divisão ali de silo, né? Tipo assim, ah, o PO era que estava ali em contato com o negócio e o time só desenvolve, por exemplo. Você vai ver que o ideal, realmente, é que isso aqui aconteça, né? Que um dia, realmente, assim, o time, ele se sinta tão confortável de falar sobre o backlog, de mudar o backlog, evoluir o backlog, que isso aqui seja possível, né? Ah, como é que funciona? Tá o regra aqui do cálculo tal para lá, né? Alguém do time vai lá e desenrola isso daqui. Pô, isso é um nirvana, gente. Isso é um negócio que deve ser perseguido, tá? Se você trabalha no time Scrum, se você não faz isso, nunca pensou sobre isso, tenha isso, realmente, em mente, com um objetivo para um dia você alcançar, tá? Porque significa que você, realmente, está vivendo ali um ápice muito grande dentro do próprio conceito da agilidade, né? Que é a colaboração, o ownership, esse processo, realmente, de auto-organização, de certa maneira, tá? E aí você não está tão preso, ali, de fato, aos dogmas ou às próprias regras ali do Scrum, por exemplo. Muito legal. É aí que a gente fala sobre evolução de maturidade, entendimento do, crescimento do time em relação ao produto, né? Isso, 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 exatamente. Eu já trabalhei com times assim, tá? É raro, eu já trabalhei, tá? E, assim, quando você vê isso acontecendo, dá vontade de chorar, sabe? Caraca, não existe mesmo, sabe? Tipo, nossa, é possível, realmente, né? Então, assim, coloque no radar de vocês, galera. Eu acho que é algo saudável a ser perseguido, sendo bem sincero, tá? Muito bom.